Música É, tá ligado que o sistema é uniquim Bônus chapola, pique do Fernandinho A tropa tá com duzentos, fuzil no vim Tamo tudo assim Mas tem o Mano Neves que é criado o Guará Que porta a Jevaru, Meota e Acá Que porta a Jevaru, Meota e Acá Eu os criando chapola O meu nozão tá da pedreira sinuante A toda grota, todo dia, toda hora Forma um lá dentro do barbante Pra vigar o meu nome toca Todos os criados, toda hora E se transforma na seada Já encontramos a sua roca Todo dia, toda hora Foi o espirote do leão Agora é Neves e Chapola Eu os criados, me chapola O meu nozão tá da pedreira sinuante A toda grota Todo dia, toda hora Forma um lá dentro do barbante Pra vigar o meu nome toca Todos os criados, toda hora E se transforma na seada Vai encontrar uma sua roca Todo dia, toda hora Foi o espirote do leão Agora é Neves e Chapola E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois pê do D&D Bota pra girar, moleque É, tá ligado que o sistema é uniquim Bó no Chapola, pique do Fernandinho A tropa tá com duzentos, fuzil no vim Toma tudo assim Mas tem o Mano Neves que é criado o Guará Que porta a Dê varu, meota e a cá Que porta a Dê varu, meota e a cá Para o Neota e a cá Para o Neota e a cá É os criados, Chapola O meu nozão tá na pedreira sinuante A toda grota Todo dia, toda hora Forma um lá dentro do barbante Pra vigar o meu nome toca Todos os criados, toda hora E se transforma na seada Vai encontrar uma sua roca Todo dia, toda hora Foi um espirote de leão Agora é Neves e Chapola É os criados, Chapola O meu nozão tá na pedreira sinuante A toda grota Todo dia, toda hora Forma um lá dentro do barbante Pra vigar o meu nome toca Todos os criados, toda hora E se transforma na seada Vai encontrar uma sua roca Todo dia, toda hora Foi um espirote de leão Agora é Neves e Chapola Aê, dois pés do Dendê Tu é bica, porra Tchau 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 T Obrigado.